A apreensão foi perto das oito da manhã na rodovia PR-182, em Realeza. Os policiais abordaram esse carro onde estavam duas pessoas de 22 e 35 anos. Após revista, os militares encontraram no bagageiro 78 tabletes de maconha que pesaram 76 quilos. Tudo foi entregue na delegacia da Polícia Civil de Realeza.